Música Não mexe nas peças Não mexe nas peças Bronco Zinc Sim Sim Ah sim, minha senhora O marido dela está com um problema Não, falei com o colega Falei com o colega É Mas minha senhora, nós não é médico, viu Nós só dá conselho Não, nós Somos especialistas em desentortar a coluna Bom, mas a firma está em expansão Quem sabe a gente pode falar O que que há? O que que há com o seu marido? Opa, isso é brabo Isso é brabo Que idade ele tem? 80 anos? Bom, um pouco é da idade Mas quer dizer que ele não... É E o pior é que não tem peça de reposição para isso Que idade a senhora tem? 22 anos? Que júliação Uma júliação Agora, se nós servir de estepe... Aí, aí, aí Escuta Vamos, vamos continuar consertando aí Se o telefone tocar, você atende Tá legal, vamos lá Vamos colocar a primeira peça Mas o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O que é isso aí? É isso que vocês estão vendo Minha oficina de conselho Ah, não! 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 Você está gravando a situação aqui dentro desta casa Você está abusando da minha paciência Mas escuta, você não... Você está abusando da minha paciência Você não pode falar... Você está abusando da minha paciência Você não pode estar parando... Chega! Chega! Uma vez estou aqui a um galineiro Outra vez a uma academia de lutador de boxe Quando estou aqui vai voltar a ser uma casa de família? Você está vendo? Você está vendo? Você está documentando? Eu acerto Vocês me dão de mesada meio salário mínimo Vivem me chamando de vagabundo E na hora que eu assumo uma atividade Vocês só se encontram Olha aqui, Bruno, quer fazer uma coisa? Quer você fazer o favor de pegar esta oficina E botar lá embaixo da garagem? Não, lá já está montada a oficina de prótese do Pipoca Ah! Outro dia eu misturei a minha oficina com a dele Cancruzão Uma dentadura dele foi com uma porca E um liquidificador que eu consertei Foi com um canino dentro do motor E vem cá, consertou? O liquidificador está funcionando Só quem vê ele moer ele morre Ah! Para com isso A oficina vai ficar Isso tá acabando Isso daí Não vou subir Não vou subir Com a oficina daqui Isso daí Isso daí Isso daí Você vai dizer isso Você vai dizer isso Safado Fez Fez E vou fazer muito má Você vai fazer isso O que você quer? Vem cá O que você está pensando? Olha aqui! Você está pensando? Você não está pensando o quê? O que você está pensando? Você está pensando? O que você está pensando? Ouviu? E olha aqui! A torradeira está quebrada e você não consertou! O que houve, pai? Eu já arrumei! O que houve? E vem de torrar o bolo e ela está gelando! Mas isso acontece! Eu só fiz a ligação trocada! E agora o que eu faço? Põe na geladeira que ela esquenta! Pronto! Não! Você começa de novo? De novo não! Você precisa de uma coça! Você não se meta não! Você não se meta! Você não se meta! Você vai pôr um tubo no meio da cara! Calma! Olha! O que você fala? Ratazanas inveteradas! Calma! Mal criado! Aves de rapina! Olha aqui! Viu? Vamos lá pra dentro e vamos esfriar a cabeça de... Vem cá! Vem cá! Essa caixa de grão, penseu? Que é? É sua? Caixa de grão? É! Ó! Vamos montar! Vamos botar a peça! Vamos botar! A primeira peça! Hum! Botar a primeira peça! Bonita mesa, hein, cunhado? É da Bronco Zinc! É da Broncos Technic! Um momentinho! Será que ele vai fazer? No mínimo foi buscar alguma coisa pra mim consertar de graça! Viu? Vamos montar a peça aqui! Bom! Essa válvula aqui... O tubo, o tubo! O tubo! Precisa pegar o tubo grande que caiu lá! Velhaca! Pra que essa bolsa aí? Você já vai ver! O que você está fazendo? Se o senhor quer montar a piscina... Compra ferramentas! Mas escuta... O problema é o seguinte... Isso aí foi um pequeno empréstimo... Isto está uma pequena devolução! Você não pode fazer isso com o brother! Nojento! Eu já fiz isso com o brother! Nojento! Você não quer ser meu sócio? Não! Dona Ciri! O que você quer da Ciri? Não é da sua conta! Fala, Salomão! Ah, agora é assim, é? Ele chamou, você vem, é? Eu que pago a ordenada do dinheiro! Eu não estou falando da parte econômica! Eu estou falando da parte política! Escuta aqui, seu Salomão! Esse mês não foi o senhor que pagou, não, hein? Foi a dona Helena! É que eu tinha esquecido carteira! Vamos! Guarda, senhor amigo! Tá bom! Agora quer ver como o senhor maruma isso? Eu escuto, como é que eu vou colocar agora as peças lá dentro? O senhor põe com o nariz, com a língua, com as orelhas, com a cara! Nojento! Toma! Unha de fome! Unha de fome! Unha de fome! Urso branco! Urso branco! Unha de fome! Urso branco! Unha de fome! Tomara que uma jamanta te dê uma trombada! Pô, você viu o que você fez? Você jogou as peças fora! É! É! Agora o máximo que pode acontecer é só pegar... Não pega dois canais e pronto! Deixa assim mesmo! Já tá! Isso foi uma batida! E não é de limão! O que foi? O que foi? O que deu? O que deu seu ovelho? Que coisa! Você tem coragem de me amar? Que vira barra! Eu não tenho nem coragem de olhar, pelo amor! O que foi? O que foi? O que foi? O que foi que aconteceu? Ele estava atravessando a rua, veio um caminhão de leite e atropelou ele! Eu tenho certeza, o leite colhou! Ô, Tocinha! Não, essa praga não foi minha! A minha praga foi uma jamanta dar uma trombada nele! O caminhão de leite foi praga de outro! Quer saber quem estaiou? Você é o Napoleão! Ah, Josefina! Ai, eu já peguei a Josefina! Você não tem nem coragem, cara! Olha aqui o caminho! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Ai, meu Deus! Eu tô tão bem forte! Bravira, querido! Só calma, só calma, minha vida! Sai daí! Ô, Siri! Faz, por favor! Vai buscar as ferramentas de volta! Oi, Bronquinho, oi! Oi, oi! Tudo bem, Chacal? Que aí, meu bem? Como é que tá aí na oficinazinha de conserto? Oficinazinha, não! Fici, não! Puxa, Bronco! Mas, Genulo, segue nessa viagem comigo! Olha, de repente vai que dá certo! Você ganha um montão de dinheiro! A gente casa! Tem um monte de filho! Mas tem que ser nessa ordem! Não pode... Ah, você também quebra o barato! Deixa eu dar! Um monte de filho! Fala o seguinte pra mim! Fala o seguinte pra mim, meu bem! Oh, Bronco! Eu tenho uma ótima notícia! O que que é? O que que é? O que que é? O Salomão ficou bom! Sim, mas a notícia é boa! Fala! Bronco! Ele é seu cunhado! Que cunhado? Ele tá muito bem! Tô voltando pra casa! O quê? O quê? O que é meu cunhado que é quando ele tá voltando pra casa? O médico não falou que ele tinha perigo de ficar meio pinel? Não! Ele disse que ele tinha levado uma pancada muito forte na cabeça! Mas ele já se recuperou! Eu não falei que ele tinha a cabeça dura! Bom, vocês veem bem! E se ele não tiver bom? Eu achei que eu vou ficar morando aqui com o biruto aqui dentro de casa? Fique sabendo que a casa não é sua! A casa é nossa! Não... A casa é sua? É nossa! Ah, não é minha? Não! É nossa! Não precisamos conversar! Não precisamos conversar! Não adianta você ficar falando não! Porque a casa é nossa! Isso aqui é uma escritura! E pronto! Sabe o que eu faço com ela? Isso! Sabe o que eu faço com ela? É isso mesmo! É isso mesmo! Pronto! E acabou! Pode rasgar! Eu tenho outra! Pode rasgar! Sarna! Sarna! Jararacas! Jararacas! Aves de rapina! Ah, certo! Bota um chapéuzinho e vai pular lá no picadeiro! Olha! Eu não estou achando aquela balvulinha aí! O máximo que pode acontecer, já te falei! É não pegar três canal! Pode rasgar! Ó, gente! Me explica aqui o lance que eu não estou entendendo! Qual o problema de Salomão voltar para casa? O problema, Romeu, é que as ferramentas são dele! E ele não empresta, não vende e não dá! É o fim de um sonho! Oh, não! Vejam vocês! Isto é uma empresa! Oh! Isto é uma empresa! É o fim de um sonho! Não! Conto! Bruno, eu tive uma ideia, meu bem! Olha o seguinte! Lembra daquela minha fantasia de sereia que eu usei no carnaval? Aham! Aham! Deixa comigo! É por uma boa causa! Chacal! Come with me, please! Já sentiu o gosto da aventura! Ah! Ai, Deus! Vê lá o que vocês vão arrumar! Hum! Vou colocar minha parede aqui! Broncos Ternic? Dona Cláudia? Tudo bem? Teu marido entortou? Seu Bronco! Olha só quem tá aqui! Curadão! Curadão! Quem é que mandou voo? Vocês ir buscar ali! Vocês são os empregados dele? É! Eu que pago a ordenado do senhor Van! Oh! 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 Salomão! Você me desculpa! Mas esse mês quem pagou meu ordenado foi Dona Helena! É que eu tinha esquecido o café! Muito bonito! Senhor Carlos Bronco! Vocês dois! Senhor, faz favor! Quer pegar meu sacola? Senhor Carlos Bronco! Senhor Carlos Bronco! O senhor quer fazer favor de colocar dentro do sacola as ferramentas? Dois! Falta revolver não! Revolver não é seu! Como não é meu? É da dona aqui na terra Muito obrigado Sabia que tava escondida Será que você vai? Você enrola bem isso aqui Deixa bem fininho Muito obrigado, cunhadinho A situação é que existe o que? Não existe, eu quei o que? Existe que vocês vão os dois por aí na rua A gente bora, mas a gente exige uma explicação Que exige o que? Tá sempre com esse terno cinza Que exige Exige uma explicação O que é isso? Cadê ele? Foi guardar as ferramentas Me põe aqui no puff, me põe aqui no puff Quem quiser fazer piscina Esconda-se Esconda-se Quem está cantando? Uma serena Minha Deus, eu acho que eu estou sonhando Você está sendo atraído pela minha música Conhece essa história De serena que atrai, atrai os barcos E depois, ó, afunda o barco Afunda o barco Pra depois cair nos braços do marinheiro amado De onde a senhora veio? Os ventos me trouxeram para você Vem 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 Me leve para o mar Como vai levar, senhora? Ainda mais para o mar Então me leve para uma banheira Não, não pode porque a senhora dona Lênia pode estar tomando banho de banheira Então, uma bacia d'água Ai, eu preciso de uma bacia d'água Eu estou morrendo Não, não faz isso Eu estou morrendo Senhora doutora Serena, não faz isso Por favor Por favor, não faz Não faz Não faz Fez E agora, o que é que eu faço? Chamar alguém e pedir socorro Senhora dona Lênia Senhora dona Bezuba Senhora senhorita Conocerê Nossa Aqui Ó Ela estava aqui Ela estava aqui, ó Ela estava aqui Não, aqui Não, não Mas como é que? Que estrada de sereia é essa? Estrada de sereia Estrada de sereia Estava aqui Eu vi Espera aí Espera aí Espera aí Salomão Como é que uma sereia vinha parar no sofá? Fala O vento trouxe ela Branco Você quer fazer uma sereia aqui? O que é isso? Isso é uma palhaçada Mas eu vi sereia aqui E ela estava cantando Fazendo Vem 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 Eu falei pra vocês É sério O problema é sério Não, não vem não É sério Mas eu vi ela aqui Você viu Mas tá bom Salomão A gente acredita Você não acredita A besúria Claro que acredito Olha tanto que o barco dela Estava estacionado aí na porta Claro Não, não Alarga aí Alarga aí Alarga aí Seu Carasbogo Faz alguma coisa Vou fazer Não vou levando ele Que depois eu levo as correntes Depois eu levo as correntes Lá pra eles Vamos 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 Seria Fala Faz por favor Vai buscar as ferramentas É a fiscalização Dá licença Seu prontosauro É E o Ai Coitado meu bem O que que tá Meu nome Meu nome é Dona Caca Esse aqui é o meu velho Que eu trouxe pro senhor desentortar A senhora que ligou ontem Foi Vamos colocar Vamos deitar ele aqui Mas me diga O que que você acha O que que você acha Eu acho que tá mal Vem mais pra cá um pouquinho A senhora botou ele na chuva Não Ele ficou dormindo debaixo de uma goteira Ah sim Vamos colocar ele deitado então Por favor Ai Coitado Vê se você consegue Não vai Não vai Olha Pera um pouquinho Pera um pouquinho Balanga aí Deixa eu ver uma coisa A senhora tem netinho? Não Por que? Eu podia usar ele como gangora Ai Cuidado Pra tu lavar mais ele Cuidado Ele é meio frouxo Mas ainda me faz Não Porque um podia Ficar sentado ali Outro aqui no pé E balangava Não 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 Vamos fazer o seguinte Perna por vez Perna por vez Vem me ajuda aqui Nessa aqui Assim Assim Agora vamos ver Se a gente consegue Ah Coitado É Não adianta Não vai É melhor deixar ele assim Vamos levantar Ai meu Deus Mas que coisa desagradável Deixa ele aí Não Eu Eu fico assim Toda empinadinha E ele torto Então é melhor Entortar a senhora também Pronto Agora saem os torts Agora Agora Eu não vejo a hora De ter o Salomão De volta O que que vocês duas Estão falando aí Você não sabia O Salomão já tá bom Ele vem aqui pra casa? Claro Não vou aceitar Só se botar grave E algemar ele no quarto O que acontece é o seguinte É que o doutor disse Que não tinha uma explicação lógica Pro que aconteceu pra ele Não Mas que ele fez agora Todos os testes E ele tá sadio Então ele vai ficar sadio Mas ele vai ficar lá no hospital Porque eu não vou morar Com um biruto aqui dentro de casa Ora Vê se não fala besteira Não vou morar Não fala besteira Eu não vou morar Com um biruto aqui Não vai Você é muito mais biruto Que ele Nós sempre moramos com você E eu vou dizer uma coisa Para Para Ele é da família Ele é da família E aí ele vai ficar aqui Porque o lugar dele é aqui Os incomodados aqui se mudam Onde está aquele jota É os incomodados Você vai embora Olha Mas o que é isso? Botem as roupas suas As duas no olho da rua Quem? Botem as roupas No olho da rua Você tá louco Você tá louco Quer saber de uma coisa? Quem vai pro olho da rua É você Arrume sua mala E cai a fara Tá incomodado? Se muda Se vocês vissem Como vocês são ridículas Sim Vocês são ridículas Vocês são ridículas Viu? Fanfulas Vocês são isso Lária O que você quer? O que você quer? Parafuso grande Não tem também mais Bom Pelo menos Eu acho que um canário Vai pegar A mulher A mulher ficou de mim Buscar quando Depois É esse negócio Depois amanhã Não vai Não Eu não tenho condições De entregar pra ela A peça Benzinho Não se desespere Eu não tenho Condições De entregar essa peça Meu amor Fica calmo Tá legal? Chacal Vamos comigo O que vai ser desta vez? Já comigo Benzinho Relaxa Mais uma aventura Ô cambada Vamos ajeitar isso aqui Surpresa Tchê-rana-tchê Tchê-tchê Vocês aqui outra vez? Já Ele tá bom Bronco Como é que você sabe disso? Você é médico? Eu quero minhas ferramentas Vocês não podiam Buscar isso Sem a minha autorização Eu quero minhas ferramentas Senhor Van? Pega-me a saco Prontinho Puxa a saco Senhor Toulouse Os ferramentas Sim senhor Bombada E a minha revólver? O revólver é da dona Vitéria Deixa ele aqui Pronto Venhados Desta vez vamos trancar de piscina Isso Vamos Vamos Venha a caminha Ignorante Situação Que visual maravilhoso Ó Ó Tem um salão Vou esconder as ferramentas de novo Agora eu quero explicar o ferramentas Depressa Depressa Vinha Vinha As ferramentas de novo É uma Olha o ferramentas de novo Que Olha o ferramentas de novo minha anjo do guarda. Salomão Silva. Manta fumaça, não? Está nas nuvens de céu. Sim. Salomão Silva. Sim. E eu estou aqui para te proteger, porque você passou por maus momentos. Isso, verdade. Mas tem problemina. Você tem que dar forças para anjo de guarda. Você nunca faz acender velinas para eu. Você tem que acender velinas para eu, e eu protege você. Eu sei. Eu sempre ouvi dizer que tem que acender bastante velha para o anjo do guarda. Mas Cláudio, faz que chefe comigo. Você acende velinas para eu, e eu protege Salomão. Está a acordo? Tá bom. Eu vou acender bastante velinas para a senhora. Eu vou comprar bastante, pequeninada e tudo. Vai acender bastante. Bom, não vai dar nada. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Que barro meu. ô, ui. Pá Cá. Leva-eldinho embora. Mas aqui. Ó e onde é que tá? Onde é que tá o anjo? Tá aqui em cima. Tá aqui. E o anjo que tá aqui? Até aqui? Ta acendo a mammela pra lá. O Jeovato. Onde é que está o seu anjo da guarda? Tava ali em cima, assim, todo cheio de coisa E tava cantando, tava Loco Vem cá, por desencargo de consciência Você viu algum anjo aqui? Olha, eu vou dizer uma coisa a você Não é só ele que vai ter que ser internado, não Vocês todos vão ser internados Mas eu vi o anjo da guarda Vocês não acreditam em mim? Claro, claro que acreditamos, claro Porque é muito comum o anjo da guarda da gente Vim aqui pra pedir vela Não, é comum? Vai lá, tá cheio de novo Mais um pavor Vai buscar a ferramenta de volta É, pra não ser nem otimista e nem pessimista Tudo no meio Ó Escuta, Helena Você tem certeza? Claro que eu tenho certeza Porque dessa vez não foi um médico só Foi uma junta médica Eles se juntaram, eles fizeram os exames E disseram que o Salomão tá curado Ai, que bom O que que foi? O que que foi? O que que foi? Porque o Salomão teve alta e já tá vindo pra cá Ah, o que? Ele vem aqui pra casa? Vem Então vai ser como eu falei Grade no quarto dele Grade no quarto dele Quer saber de uma coisa? E ele é o gemado Porque eu não vou conviver com biruta Você é que vai botar uma grade na sua cabeça Atendeu? Se é o atrevido que você é E você saindo daqui já O que que é? Saindo daqui já Tá maluco Saindo daqui já Tá maluco, é? O que tá maluco? Ai, eu que eu não fico mais aqui Deus me livre Olha, está insuportável viver com você É? Está insuportável viver com você Você é a mesma coisa de você Ouviu? Está insuportável Ela está dizendo a mesma coisa de você Ou você Você tem que se ajeitar com o Salomão Porque você está excitado Eu não sei o que que é Eu não sei o que que é E você caça, caça Caça que você está excitado Você viu? É bom o contato Pronto, pronto Mas é muito atrevido Pronto, maneira também Também o que que você... É uma vida insuportável Mas você viu o que que você... É uma vida insuportável, você entende? Eu entendo, amor Mas também maneira também Você viu o que que você... Ai O máximo que pode acontecer É pegar meio canado Pronto, é isso Nem isso vai pegar Porque você vai ficar sem ferramenta Que pegando Ah, não Não enquanto eu estiver viva É isso nem pensar O que vai ser desta vez? Ah, deixe pra mim Meu bem Chacal Lembra aquela fantasia minha de fantasma? Sim, lembro Naquela época Claro Os gatos pretos da rua Saiu correndo Quando você passou É isso, bebê Então vai precisar de mim Vai ser isso aí Não vou precisar de você Despencado Então eu vou arranjar mais aparelho Agir, agir, agir Porque eu vou nessa Vamos nessa Vamos nessa Ah, Jão Ah, Jão Ah, Jão Olha aí Olha aí Chitãozinho e chororão O que que tá... O que que tá vendo? O que que tá vendo? Temos novidades Olha quem tá de volta Pintalhão vinheta, olha Tá forte como um touro E lúcido como uma criança E doidinho pra picar com ferramentas Pintalhão vinheta, olha Chitãozinho e chororão Chitãozinho e chororão Chitãozinho e chororão Bata 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 O Romeu Ele... Ele explicou O Romeu Ele... Eu vou esconder de novo lá As ferramentas e arrebentei Estou que eu não aguento mais isso Viu? Dessa vez, outra vez Alguém sabe fora Vou esconder Ai, trincando sou eu Minha filho Quem está falando? Está eu, minha filho A fantasma da sua papai E eu, eu estou conhecendo este vós Você está sendo enganado Para esse tal de bronca Minha filha Está Ele quer fazer de você Ficar maluco Para ficar com as ferramentas De ele Sabe, papai Eu estava pensando em uma coisa Eu acho que vai dar de presente Para ele Essas ferramentas Nunca Seria recompensar um calhota Não permitirei Tá bom, minha papai Tá bom, minha papai Minha filha Que foi, minha papai Vai chamar a sua mulher Que eu quero falar com ele Tá bom E eu vai chamar Aqui que eu vai chamar Depois eles pensam que eu também Me leva para o hospital Eu vai chamar ela Viu, papai? Eu vai Viu? Aqui, ó Me dê uma coisa Vem aqui Você está me gozando, ué? Você está me gozando? Bronco Eu não achei a minha roupa de fantasma Eu vi Fantasma estava aqui Estava aqui o fantasma Quem é o fantasma? Eu estava aqui Aqui tem fantasma Aqui tem fantasma Aqui tem fantasma Calma, calma 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 O que é que eu fiz para os caras acreditarem que eu não era biruta, rapaz? Opa, deixa o carteiro, deixa o carteiro, já vai! 40, vai! É a Dona Maria, nossa cliente! Não vai, Dona Maria, não vai. Dona Maria, muito prazer em vê-la. Por gentileza, queira nos acompanhar. Aqui é a sessão de auto-peças. É o seguinte, Dona Maria, a sua televisão era grande. Eu tomei a liberdade de deixá-la moderna, um pouco menor. Gostou? Ficou ótimo. Fantástico. A senhora merece. Então, isso aqui? Este é o assunto mais desagradável. Mais importante, né? Mas, não precisa contar. Não, pode confiar. Muito obrigado. Eu vou levar até a porta para a senhora. A senhora leva? Vê se aguenta. Muito obrigado, hein, Dona Maria. Muito obrigado. Se precisando da gente, é só... É só que a senhora, quando quiser... Tchau, Dona Maria. Muito obrigado, viu, Dona Maria? É. Tchau. Tchau. Escuta, vocês não viram a minha televisão que estava no meu quarto? Não, 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 não. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL